Olá, voltamos aqui com o nosso curso de Adobe Premiere CC 2017. Nesta aula, trabalhando com o painel Audio Clip Mixer, ou a nossa mesa de som, aqui dentro do nosso Adobe Premiere. Bom, você sabe que você vai puxar as trilhas, os áudios, as músicas para as camadas de áudio, que aqui estão. Eu te mostrei há pouco como é que a gente faz para gravar a sua voz, habilitando aqui o microfone, né, Voice Over Record, beleza? E você vai posicionar então as camadas de acordo com o que você quer, usando então os keyframes para você controlar os volumes, né, para ele começar mais baixinho, mais alto e assim por diante. Perfeito, até aí é ok, né, ó. Senhores, nós estamos aqui então gravando, como a gente consegue ver. Ok, só que é o seguinte, ó, nós temos aqui no Adobe Premiere, aqui em cima, olha, Audio Clip Mixer, sequência 6, porque é a sequência que nesse momento eu estou trabalhando. Então eu vou abrir o painel, é como se fosse uma mesa de som. Ó, do barra de espaço, não apareceu nada ainda, mas no momento que ele entrar aqui em algum áudio, ou que tem alguma trilha, ó. Senhores, nós estamos aqui então gravando, onde a gente consegue ver, aqui no vídeo de gravação, o digital record, record, então eu estou gravando a minha voz, habilitando o microfone que eu coloquei. Você viu que legal? Automaticamente ele sabe que aqui na camada áudio 1, que aqui está, ó, áudio 1, então ele começou baixinho e aqui ele ligueu sozinho, como se fosse realmente uma mesa de som, em dBs, ele começa negativo, vai até o zero, onde seria o volume original do arquivo trazido para cá, e depois ele vai subindo os dBs aqui, de acordo com o volume que eu aumentei antes, tá? Aí depois automaticamente ele passou para a camada áudio 2, onde eu tenho um outro arquivo de música, enquanto isso na camada áudio 3, eu tenho aqui embaixo, eu tenho um áudio, que é a minha voz passando bem baixinho. Ó, vou dar espaço de novo. Esse aqui ele é automático, eu não mexi, tá? Olha só. Senhores, nós estamos aqui, então gravando... Então veja que aqui está rodando o meu áudio, aqui começou o volume, ó. Subiu, subiu sozinho, agora aqui vai baixar e vai começar o do áudio 2. Aqui está o recorde, recorde, então estou gravando a minha voz, habilitando o microfone que eu... Se eu baixar aqui os meus keyframes, agora vai ficar mais baixinho, olha só. Senhores, nós estamos aqui, então, gravando, onde a gente consegue ver, aqui no view de gravação, aqui está o recorde, recorde, eu estou gravando a minha voz, habilitando o microfone que eu coloquei aqui no... Aí você me pergunta, nossa, como está baixo esse áudio, hein, Cid? Está baixo? Você acha que está baixo? Não está baixo, tá? Ele tem que bater sempre no amarelinho. Se eu começar a bater no vermelho, vai começar a estourar e você tem que se basear por aqui, pelo seu VU, que é o nosso monitor de saída. Aqui, ó. Aqui está o recorde, recorde. Mas é só para isso que serve? Não, não é só para isso que serve. Aqui você pode controlar os canais, vou pegar, eu vou fazer o seguinte, agora vou deixar mute, mute. Mute é mudo. Esses dois canais aqui, tá? O áudio 1 e o áudio 3. Aqui eu tenho uma mesa de som gigante, ok? Ó, não está mais sendo ouvido o que está nessas duas camadas. Vou aumentar um pouquinho o volume aqui, ó, para você ver que legal que é esse recurso, ó. Olha só, se você clicar aqui embaixo, olha, nós temos solo left e nós temos o solo right channel, que é o canal esquerdo e o canal direito. Se você fazer isso aqui, veja que eu desabilitei um dos canais, ó. Ele está exibindo apenas no canal da esquerda, meu microfone. E se eu habilitar agora, desabilitar o da direita, está ao contrário. Não sei se você consegue ouvir que o microfone está de costas aqui para o computador, por conta da minha boca aqui, mas realmente ele está agora sendo ouvido apenas no canal da direita. Só que esse recurso aqui, você também pode trabalhar aqui em cima, ó. Aqui, ó. L. Right. Ou seja, só que aqui é o volume, né? Consegue ver aqui, ó. Você aumentou o volume para os dois, eu estou conseguindo controlar, deixar mais baixo ou mais alto com apenas um dos lados, ó. O ideal é que, geralmente, você deixe em zero. Isto, ó. Aí ficou exatamente os dois canais. Ah, mas não está certinho ali, Cid. Não está certinho, porque ele é assim, alguns picos tem vários instrumentos sendo tocados aqui ao mesmo tempo, tá? Então é para isso que ele serve. Aqui também tu pode dar o mute para não ser ouvido. Agora, o que tu pode fazer aqui, sim, deixa eu tirar o mute dessas duas camadas aqui, ó. Pode ver que ele tirou por ali, ou tu pode, ele estava assim, né? Tu pode tirar por aqui mesmo. E essas camadas não tem nada de áudio, por isso que não estão habilitadas. O que tu pode fazer? Ah, mas o áudio está muito baixo aqui, ó. Então vamos pegar a camada áudio 3 e eu posso aumentar o volume aqui, ó. Posso ir por aqui. Gravação. Aqui está o record. E pegar essa primeira camada aqui e baixar o volume dela. A gente consegue. Aqui, ó. Quero baixar. Vê aqui no teu. Consegue ver o keyframe que ele baixa sozinha? Ele baixa automaticamente o keyframe? De gravação. Então é como se você pegasse e mudasse por aqui os keyframes. Só que ele muda por aqui. Ah, mas é muito mais fácil fazer por aqui, Cid. Olha, depende. Tem alguns editores que preferem usar por aqui. Eu, preferencialmente, prefiro por aqui pela precisão de você saber que ele vai começar baixinho. A partir desse ponto ele vai subir. E aqui você tem que ir no ouvido. Ó, tem que ir no ouvido. Senhores, nós estamos aqui, então, gravando. Ah, agora aqui eu quero subir bastante, ó. Tá vendo, ó. Só que ele não subiu aquele keyframe. Ele subiu esta área inteira. Então o keyframe você precisa colocar. Você me entendeu? Ok? Ó, então o keyframe é essencial você colocar manualmente, mas depois tu consegue trabalhar. Como essa camada áudio 3 que eu tenho a minha voz, deixa eu aumentar a altura dessa camada. Eu aumentei ela inteira, não tem nenhum keyframe. Ó, então aqui funcionou, beleza. Habilitando o microfone. Consegue ver? Nós estamos aqui, então, gravando. Deixa eu baixar mais um pouquinho pra gente. Onde a gente consegue ver, aqui no VU de gravação, aqui tá o recorde. Record. Então eu estou gravando a minha voz habilitando o microfone. Então você viu, nós temos 3 camadas de áudio. Então ele habilitou 3 canais aqui no nosso painel. 1, 2, 3. Habilitou os 3 aqui. Ok? E nesses 3 canais, que eu coloquei aqui no computador. Ó, veja que ele vai habilitando, vai desabilitando conforme ele aparece, tá? Aqui ele só tem, sendo exibido agora aqui, ó, o canal áudio 1 e áudio 3. Veja que o áudio 2 está desabilitado. Consegue ver aqui, ó. Onde a gente consegue ver aqui no VU de gravação. Ó, agora eu tenho os 3 ao mesmo tempo. Agora eu tenho só o 2 e o 3. Legalzinho, interessante, né? Então é uma mesa de som, um mixer. A gente chama também de mixer, né? Mixer de som. Uma mesa de som onde você consegue trabalhar por aqui ao invés de trabalhar por aqui ou serve como auxílio. Você entende ou você vê como fica melhor para você. Ok? Só que você tem que cuidar é que realmente o volume nunca bata lá em cima no vermelho, lá no estouro. Quer ver? Deixa eu comentar. Como isso, então, eu vou ter um som gravado. Você viu que está batendo? Isso aqui significa o quê? Que vai ficar um som estourado. Puf, puf, puf. Então não pode. Então você tem que reduzir um pouquinho. Agora no Premiere, não preciso mais usar o programa externo. Perfeito. Ele pode bater lá em cima no laranja, tá? Alguns, às vezes, o pessoal manda áudio gravado estourando lá em cima. Eu não aconselho porque vai acontecer dependendo de quem vai ouvir. A qualidade do som vai ficar aquele áudio puf, 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 estourado. Então se você não quer um áudio estourado, você precisa controlar. Então o que acontece, às vezes, você tem que acabar baixando. Claro que o puf, puf, continua, só não em tanta intensidade. Ok? Então essa aqui é a nossa mesa de som, nossa mesa de mixer aqui do nosso Adobe Premiere. Vejo você agora no nosso próximo tutorial. Tchau. Tchau.